Sabia que tem um canal de adultos lá na sala querendo te adotar? É, eles vão te levar hoje mesmo. Acho melhor você arrumar suas malas. Olha, eu só tô te avisando. Acho melhor você arrumar suas malas. Que foi? Você não tá acreditando? Então vai lá na sala ver, eles tão te esperando. Agora ela vai aprender a nunca mais querer toda a atenção pra ela. Acertou o que eu me disse? Escutei, aquilo não foi nada legal. Como você pode se adotar assim de um dia pro outro? Eu não sei, mas eu tô muito triste. Porque ninguém me avisou. Nem a Carol. O que a gente faz agora? Tenho que pensar. Mais sair daqui, eu não saio. Já sei. Por que a gente não foi de escondidas até os pais adotivos irem embora? Boa ideia, Laurinha. Mas onde? Aqui no arfanato, coloca a página na gente logo. Ali, ó. Atrás daquele muro. Vamos, vamos. Olha, sempre que ele acaba de tomar a mamadeira, ele gosta que a gente dê uns tapinhas nas costinhas dele. Uma vez eu fiz isso nele e ele acabou vindo todo em mim. Não, você tava chacoalhando ele, Rafa. É, porque a gente dá esses tapinhas nas costas justamente pra ele não poder rebugitar. O que que é rebugitar? É a mesma coisa que vomitar. De noite ele demora um pouquinho pra dormir. É só confiar a linha que ele acaba tudo bem. Ou canta uma missão de Ninar, que ele também dorme. Ah, e ele gosta de mamadeira nem tão quente nem tão fria. Tem que ser bem malhinha, tá? Também tem a técnica da cosquinha na barriga. A papinha dele só eu sei fazer, mas vocês podem pegar a receita no site www.bebesaudável.com.br Ah, deixa eu anotar isso aqui. Nós não queremos que vocês adotem o bebê. Ele faz parte da nossa família. Nós sabemos que vocês vão ficar tristes e vão sentir muita falta dele. Mas o meu sonho e da minha esposa é de ter um filho. Que maravilha! O casal então decidiu que vai adotar o bebê mesmo. Podemos conversar mais tranquilamente sobre o som? Claro, porque não vamos até a sala da diretoria. Lá temos mais privacidade. Vocês cuidem bem dela. Olha a bola ali! Cuidado! O que foi? Você pode cair na piscina. O que tem? Você sabe nadar? Não, eu tenho muito medo de água. E você? Eu também não. E o pior é que se eu cair na piscina, minha cabeça vai ficar toda cheia d'água. Maria, não olha agora. O que foi? Olha ali. Você é muito grande! Foi muito... Daqui a umas horas a gente chega em São Paulo. Tá louco, menina! Tá louco, menina! Já que eu pense que você vai, volta aqui, menina! Tá louco! Volta aqui, menina! Obrigado, Laurinha. Ele é bonzinho, ó. Vem, pode pôr a mão. Ele é grande, né? Mas só tem tamanho. Cachorrinho bonito e fofo. Que esse nosso amigo? Ó, acho que ele quer. Cachorrinho fofo, fofinho, fofinho e fofinho. Vem, pode passar a mão, Maria. Eu falei que ele é bonzinho. É, ele é mansinho. Seria bem mais fácil se a gente fosse bebê pra se adotar. Por que os casais preferem adotar bebês, não crianças da nossa mãe? Porque bebês são bem fofinhos. Ah, mas eu também sou bem fofinho. Ô, gente, alguém pôr a Maria, hein? Eu não pôr ela, não, Carol. Eu também não. Nem eu. Ela não pôr lugar nenhum. Xiii, será que ela subiu naquela árvore de novo? Ah, só falta, né? Vamos nos separar e procurar por ela. Vamos. E aí Vamos lá.